Mais de uma década dedicados à arquitetura e há cerca de um ano, Flávio Franco se dedica ao desafio de desenhar e fabricar móveis e objetos de decoração. Todas as criações estão intimamente ligadas com a arquitetura, especialmente os planos e a geometria. Minhas peças são bem geométricas, tem volumes bem marcantes e eu acho que isso provém realmente do meu traço. O meu traço é reto, o meu traço é forte. Se você observar o meu desenho, eu trabalho muito com a intensidade das formas, eu fragmento as formas, eu encaixo, eu meio que escondo os apoios. Então isso muito é influência da minha arquitetura. As peças do Piauiense ganharam destaque no cenário nacional em março deste ano na Feira Paralela Móveis. Entre as peças que mais se destacaram estão o Vaso Ripa, a Mesa Vega, a Poltrona Concha e o Abajur Arco. Fechei pedidos para São Paulo, para o Rio, para Niterói, para Belo Horizonte. Então isso mostra o quanto que o meu trabalho foi aceito, independente de eu estar aqui, enfim. Muita gente achava que o meu escritório era em São Paulo, que eu era no design paulista, porque as pessoas vinculam tudo que há de melhor, ou Rio ou São Paulo. E na realidade eu acho que a gente não tem que ter medo de se mostrar. Outra grande feira nacional já está na agenda de Flávio Franco, a Casa Brasil. Evento referência no setor moveleiro, acessórios, iluminação e utilidades domésticas. A Casa Brasil é uma feira também muito bacana, é uma feira que tem um processo de seleção muito criterioso. Não são todas as pessoas que se inscrevem que conseguem participar. E graças a Deus o meu trabalho foi selecionado. Eu já estou com a linha pronta para começar a produção dela. E a gente vai lançar muita coisa legal agora em agosto em Bento Gonçalves. E para o futuro o arquiteto revelou que uma de suas peças será exposta em um conhecido museu do Brasil. Eu fui convidado para participar de um evento nacional. Infelizmente, por enquanto eu não posso falar o que é, mas uma peça minha foi selecionada para estar em uma exposição, em um museu de uma grande cidade brasileira.